Os guerreiros angolanos estão de regresso a casa. Medalha de prata e artilharia. No último fim de semana, Angola concluiu a Taça Africana das Nações como vice-campeão ao ser superado na final pelos marroquinos por 5-1. Bem que a equipa tudo fez para terminar o tempo regulamentar com um resultado não tão comprometedor, mas a força e o poderio dos marroquinos sobrepôs-se. Conseguimos ver nos rostos de cada um a satisfação de haver cumprido depois da luta diante do anfitrião marrocos. É uma sensação muito boa porque nós tivemos objetivos primordiais, que era atingir o pódio, não sonhávamos com a final, mas desde o momento que a gente ganhou o Egito ficávamos mais confiantes e estávamos a acreditar que podíamos ganhar o Cano. Infelizmente, jogámos com uma seleção que fez mais de 56 jogos internacionais, que jogou contra a seleção da Gola que apenas nenhum jogo internacional fez, mas conseguimos esse grande feito. Realmente é uma honra e me sinto muito elogiado, porque é um dos objetivos que nós tínhamos de vencer o torneio, mas não foi possível, a moto deu-se ao máximo e graças a Deus estamos na posição que nós acreditamos que no Mundial faremos diferente. Foi uma sensação muito boa, o grupo estava bem motivado e estou muito feliz por ter conseguido o segundo lugar. Neste africano, apesar da derrota, Marcos Antunes guiou Angola a um inédito segundo lugar da competição africana, sendo a sua melhor participação de sempre, após o terceiro lugar alcançado em 2020, e o técnico agradeceu aos jogadores pelo empenho e dedicação demonstrada. Olha, uma das coisas que eu mais destaco é o respeito com que nós saímos de Marrocos. As pessoas respeitam Angola, todas as seleções respeitam Angola, todas as seleções procuram Angola para terem formação, para terem mais conhecimentos, para terem mais novas experiências, gostaram muito daquilo que nós fizemos. E, obviamente, é um reflexo do trabalho dos jogadores, que foram, desde o primeiro dia, uns verdadeiros heróis, em condições que eu acho que pela primeira vez foram aceitáveis, mas fizeram um trabalho exemplar, foram corretos, seguiram todas aquelas que foram as nossas indicações, foram competentes, e quando assim é, estamos sempre mais perto de conseguir vencer. E o que nós conseguimos, eu acho que é um feito histórico. E o presidente da federação não ficou de fora. De haver cumprido, ok, o nosso objetivo primário era subirmos o pódio, subindo o pódio que nos desse acesso direto ao Mundial. O objetivo alcançado, é claro que fomos além do que aquilo que almejamos, que foi a final, foi uma coisa inédita, e pudemos sentir, de facto, o gosto de estar numa final, e sonhar com a taça, ok, é um sonho que ainda não foi possível realizarmos, mas com o trabalho árduo desse grupo muito jovem, do seu selecionador, de certeza que vamos chegar lá. Com o título de vice-campeão africano, Angola garantiu a presença na décima edição do Campeonato do Mundo de Futsal, que se vai disputar de 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbekistão, após a quarta participação na competição africana. Além de Angola, a Líbia conquistou a terceira posição e também garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo, após triunfo nos penaltes sobre o Egito por 4-1, fruto da igualdade a uma bola no tempo regulamentar.